Olá, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem, com você. Rapaz na luta, muito trabalho, Amanda. Muito trabalho, esse tempo de pandemia, mesmo nesse isolamento, o trabalho tem aumentado e muita coisa acontecendo, necessidade da resposta rápida. Então, assim, é uma reunião atrás da outra e agora com o Zoom, com meios remotos de se reunir, a gente meio que não para, né? Mas é um prazer imenso falar com você. Obrigado por aceitar o desafio. Já vi que o Benício já deu um oi aí. É, o Benício está por aqui. O Benício está por aqui hoje. Ele está no horário que ele está acordado. Eu que, Duarte, eu que agradeço. Primeiro eu quero agradecer e dizer que eu estou muito feliz em estar conversando aqui com vocês hoje. Se eu estou aqui é porque tem um propósito. Então, eu espero ajudar você que é mãe, que está aí do outro lado. E é isso. Estou aqui para ajudar. Com certeza. O Benício está com quantos anos? O Benício está com dois anos e dois meses. Mas deixa eu me apresentar, né? Para quem não me conhece. É quase impossível não te conhecer, mas pode apresentar. Vamos lá. Será? Será que tem alguém aqui que não me conhece? Sinaliza aí para eu saber. E quem me conhece... O Isaias Odovera está dizendo que te ama. Está vendo? Eu amo a Amandine. Oh, gente. Obrigada. Então, assim, para quem não me conhece, eu me chamo Amanda Alícia. Sou mãe do B. Sou mãe de primeira viagem, né? O B tem dois anos e dois meses, como eu acabei de falar para ti. E eu sou criadora de conteúdo digital. E meu intuito é ajudar outras mães compartilhando as minhas experiências maternas, certo? E eu já faço isso, um trabalho... Esse trabalho já dei um tempinho, mas eu comecei falando de moda, né? E é o que me levou a mudar de moda para a maternidade. Primeiro, por entender que a maternidade é cheia de desafios, sabe, Duarte? Você é pai? Não, né? Ainda não, ainda não. Eu estou só programando aí para dois mil. Falando em mim, pai, a Karen está aí. A Karen acabou de entrar aqui. A gente ainda está programando aí. Eu já estou colocando pressão aqui. Você é pai? Para o futuro, para o futuro. Para o futuro, né? Mas deseja ser, né? Então, assim, durante esse período... A maternidade é cheia de fases, sabe? E a gente enfrenta muitos desafios, desde a gestação, a introdução alimentar, a amamentação, enfim. Educar, que é o que eu estou vivendo hoje. Então, a gente enfrenta vários desafios. E por eu entender que essas fases são desafiadoras, eu comecei a compartilhar... Tô dando para isso que eu não venho a se gritar, né, gente? A minha vida é real. A vida de mãe real por aqui, sabe? Então, o meu intuito mesmo é ajudar essas mães. Por que não compartilhar o que eu aprendi, o que eu estou aprendendo, né? Até porque nem todo mundo tem rede de apoio. Então, para quem é mãe de primeira viagem, eu tenho certeza que quando tu for pai, tu vai ficar... Meu Deus, tem muitas coisas que você não vai saber, né? Então, por que não tem uma pessoa que pode te ajudar nisso? E aí, eu venho fazendo esse trabalho, já vem um tempinho. Eu tenho também grupos de rede de apoio. Inclusive, quero mandar um beijo para as meninas do Diário de Idarvidez, do Diário de Mãe. E que, de alguma forma, eu venho seguindo o meu propósito, que é ajudar essas mães mesmo. Excelente. E, assim, a gente tem acompanhado muito. Eu te sigo no Instagram. A Karen também te segue. A gente sempre está vendo aí o teu conteúdo. E eu pensei assim, cara... Eu estava na reunião de programação da semana passada. Falei assim, cara, a gente tem que fazer várias lives essa semana sobre assuntos variados. Assuntos que, normalmente, eu não falaria. Mas assuntos que são importantes para que as pessoas possam compreender um pouco mais alguns desafios do momento. Eu acabei de fazer uma live que não estava programada sobre uma sanção do governador Flavio Dino. A gente conseguiu garantir a aprovação do projeto de lei na Assembleia. O governador sancionou para dar desconto nas mensalidades. Muito bom. Eu tenho debatido muito a questão da educação. E eu tenho me preocupado muito com a primeira infância, com a educação infantil. Não é fácil. Tem gente que não consegue sair da bolha e não percebe quão difícil é esse confinamento, ainda mais para quem tem criança. Com certeza. Não, com certeza. Algumas pessoas já sabem que em casa tem uma cachorrinha que é a cor mais linda do mundo, que é quase a nossa filha. Na verdade, é a nossa filha. Não vou negar. Que é a Judite. Eu estou aqui fazendo live, ela fica do meu lado. Impressionante. Na live passada, acabou de latir aqui. E a casa fica cheia de brinquedo, de cachorro. E eu fico imaginando. Hoje, a Karen falava assim, Duarte, isso aqui está parecendo casa que tem criança. Porque olha o tanto de brinquedinho que tem espalhado. Agora, uma coisa é um cachorrinho. Outra coisa é uma criança, um ser humano. Amanda, o foco dessa live, eu quero saber de você. Como é que é estar nesse confinamento? Com a coisa mais preciosa do mundo. Que é coisa que... Eu não sou pai, mas eu tive uma irmã. Eu tenho uma irmã que é nove anos mais nova do que eu. Então, quase fui o pai dela. Eu dava banho nela. Eu limpava ela. Eu fazia suco de laranja pra ela. Eu organizava tudo pra ela. Então, era quase minha filhota. Então, eu tenho muito esse sentimento paterno, já aguçado. Então, a coisa mais especial do mundo é um filho. Por isso, eu te pergunto. Como é que é esse confinamento? Pra você que não pode sair com teu filho pra praia, pro parque. Como é que está sendo isso? Conta pra gente. Tu falou dessa parte aí. Só voltando. Tu falou dessa parte aí. Que tu é meio que um pai pra tua irmã. E eu acho que eu lembro muito bem. Porque eu cheguei a brincar com tua irmã. E eu via também que tu é muito estudioso. Tu não saía do quarto. Era o tempo todo estudando. E aí, isso marcou muito a minha infância. Tu acredita? Ah, pois não. E eu falei, cara... Sim. E eu falei, isso marcou muito a minha infância. Eu falei, eu estava falando pro esposo ontem. Tanto que ele era estudioso, né? Não sei agora. Com certeza deve ser, né? Tem que ter um apertado mais. A gente nunca deixa de estudar, né? Então, assim, Duarte. Os desafios são muitos, né? Eu até anotei aqui. Pra não esquecer. Porque mãe esquece, né? E também eu perguntei pra algumas mães. Que me seguem, claro, né? Pra eu entender de uma forma geral. O que que elas vêm... Quais são os desafios que elas vêm enfrentando, né? Porque a minha realidade pode ser uma. E a tua realidade é outra. Assim como a delas são outras, né? E aí... Eu anotei aqui. Mas primeiro eu vou falar qual é o meu maior desafio, né? O meu maior desafio é o produzir versus descansar. Que foi um assunto que eu falei, inclusive, ontem. Porque no horário que o B dorme... Como é que acontece? Pra você entender que não é pai, né? Que não vive um pouco essa parte da maternidade. O que que acontece? A mãe, ela tem que escolher no horário que o filho descansa, né? Porque durante o dia, ele fica chamando o tempo todo. Às vezes, não tem como tu ser 100% produtiva quando ele tá acordado, né? A gente consegue, mas não tem como ser 100%. E aí, o meu maior desafio hoje é escolher entre produzir versus descansar quando o Benício tá dormindo. Aí, às vezes, eu vou colocar o Benício pra dormir, acabo dormindo com ele, né? E nesse momento, a gente começa a ficar triste por ter programado e ter colocado uma meta de... Ah, não. Hoje eu vou criar conteúdo. Hoje eu tenho que fazer outra coisa que não seja me dedicar a ele no momento que ele tá dormindo, né? E aí, a gente acaba não conseguindo e ficando triste por isso, né? E aí, ontem mesmo, eu tava tentando saber lidar com isso. Porque a gente tá o tempo todo, né? Além de manter a sanidade mental e tudo mais. Mas eu tava tentando, eu tô buscando o tempo todo, saber como lidar com esses desafios. É, eu te entendo perfeitamente, né, Amanda? A Mariane falou aqui. Mariane, Mariane. Mariane, pois é. Eu também... É muito difícil. E aí, o que foi que eu aprendi ontem que eu quero compartilhar com vocês que são mães aqui, de uma certa forma, eu poder ajudar vocês. É a gente diminuir as expectativas. Se você sabe que não consegue cumprir aquela meta naquele dia, então não coloca lá no seu checklist. Eu faço todo dia um checklist do que eu preciso fazer. E é assim, engloba tudo. Desde mandar uma mensagem pra uma amiga, pra eu não esquecer. Horários de medicação, de vitamina, de alimentação do Benício. O que que eu tenho que fazer dos afazeres domésticos. Eu anoto tudo pra eu não esquecer. Porque a gente que é mãe, vocês que estão aí acompanhando, sabem que a gente fica esquecida, né? É incrível. Então eu anoto tudo. E aí, nesse dia que eu não consigo produzir, eu fico um pouco triste. Mas eu não tô criando, depois que eu comecei a... Depois que eu aprendi isso ontem, eu não tô criando tantas expectativas. Tipo, hoje eu tinha muita coisa pra fazer. Uma delas era me arrumar pra live, né? Que eu não queria aparecer assim, bagunçada. Mas não deu. E eu falei, não, calma. Tá tudo certo. O importante é eu passar aqui e ajudar essas mães de alguma forma. E amanhã é um novo dia e a gente vai recomeçar. Então o primeiro desafio, um dos meus maiores desafios são esses, né? E aí o desafio das mães que me seguem, que eu anotei aqui. Gente, vocês podem estar participando, tá? Da live, vão falando aí pra mim. Quais são os seus maiores desafios que vocês têm enfrentado? A Gabi já tá falando aqui, ó. A Gabi já tá falando aqui, ó. Boa, vou anotar. A Diane tá falando que precisa anotar mesmo. Então, às vezes, me parece algo simples, né? Mas anotar... Eu mesmo. Eu tenho um aplicativo aqui no celular, no computador, que é o Lembrete, né? Eu sempre vou deixando marcado com horário. E aí, quando não dá, eu vou adiando. Tem reuniões aqui que eu preciso fazer com algumas pessoas da equipe. Por exemplo, a Mayara. Que é mãe. Que é mãe. Aí, às vezes, não dá. Porque, às vezes, olha assim, a pata tá tarde demais. E ontem ela se uniu até tarde comigo. Então, vou adiar. Vou deixar pra amanhã. Então, acho que não precisa se sacrificar ao ponto de se martirizar. Sim. Viver um dia de cada vez, né? Viver um dia de cada vez. Tá tudo bem se você não for o tempo todo produtiva, né? A Analu, ela falou assim. É desse jeito, Amanda. Criança nessa idade super ativa e querendo atenção. A todo momento, precisamos saber dividir nosso tempo. É verdade. E aí, as outras dificuldades que as mães enviaram pra mim. Engraçado. Ser bom, bril, mil e uma utilidades. É porque a gente tem que dar conta do trabalho. Tem que dar conta da criança. A criança, da casa, do marido, enfim. Aí, a gente começa a, meu Deus do céu, e tentar manter também a sanidade mental, né? Tentar administrar tudo isso. Amanda, só um detalhe aqui, ó. Tem uma pergunta interessante aqui. Só um parêntese da Fernanda, que ela diz assim, ó. Meu filho fez três anos. Agora, em março. E ontem, fui na escola cancelar a matrícula dele. Fiz errado? Olha, eu não entendo o que fez errado. Não entendo uma medida errada. Até porque, nesse momento, não tem como ter educação infantil à distância. E essa, Fernanda, é o questionamento que me faz trazer a Amanda, Alícia, que é uma referência que a gente pode ter aqui de mãe e tem passado por esses desafios assim como você, do que está sendo feito pra educar o Benício nesse período de pandemia. Quais são as estratégias criativas que tu tem realizado? Ó, e é engraçado que esse assunto, eu até tava... Obrigada, amor. Esse assunto, eu tava até conversando com as meninas, que eu tenho um grupo de rede de apoio, e eu tava conversando com as meninas sobre como que vai ser isso, né? Esse retorno. Como que faz se a gente mantém ou não mantém. É muito complicado pra uma criança da idade do B, que tem dois anos, né? Ele entrou na creche e ele tinha um ano na escolinha, né? Ele tinha um ano. Então, é muito complicado a gente conseguir manter uma... Ele assistia, ele ficou só 20 minutinhos, uma vez que a gente fez, né? Ele ficou só 20 minutinhos assistindo a professora. Então, o que que eu tenho feito pra não deixar ele... Pra educar de uma... Eu sempre, na verdade, gostei de educar o B de uma forma lúdica, né? Então, assim, aprender os números, aprender as cores, tudo de uma forma lúdica brincando, tá? E aí, eu desenvolvo brincadeiras. Eu tenho uma tag também que chama Brinque Com Seu Filho, que foi um artigo que eu li, que falava sobre a importância de a gente brincar 15 minutos com os nossos filhos, né? Então, desde esse tempo, eu já venho trabalhando isso com o B e ele gosta de brincar, né? Dessa forma. E aí, eu trouxe aqui uma brincadeira pra compartilhar com as mães. Eu falei assim, meu Deus, será que o Duarte vai deixar eu compartilhar essa brincadeira? É verdade, eu tô nesse ouro, passando por aqui. Ainda me falou da brincadeira. A Mayara me falou dessa brincadeira. Eu tô doido pra saber que brincadeira é essa. Eu tô curioso aqui. Eu só vi uma foto. É, né? Eu falei assim, eu falei, gente, eu queria compartilhar uma brincadeira, porque, na verdade, na minha página, se vocês forem lá, tem um destaque que é só de brincadeiras pra você ir fazer com o seu filho, aprender de uma forma lúdica, né? E aí, hoje, eu trouxe uma brincadeira muito legal, que ela é feita com massinha de modelar. Então, você vai precisar de massinha de modelar. Vou esconder aqui a marca, que não estão patrocinando a gente, né? Ó, massinha de modelar. Palito de picolé. Palitos. E aí, esses olhinhos móveis. Eu não sei se vai dar pra vocês olharem aí. Tá vendo? Esses olhinhos móveis. E aí, a brincadeira é assim. Você vai fazer esses bonequinhos de massinha de modelar. E aí, a criança vai aprender as cores de uma forma lúdica. E eu vou fazer um aqui rapidinho pra vocês olharem. E aí, legal, é você construir mesmo essa brincadeira com o seu filho. Porque aí não trabalha só a noção de cores, trabalha também a coordenação motora. Então, você faz uma bolinha aí com a massinha de modelar. Agora eu tô sem massinha aqui. Vou ficar só olhando. É. Aí, você encaixa aqui. Aí, faz o formato que você quiser. E depois, só coloca os olhinhos. E aí, é uma brincadeira que você faz com o seu filho. O que você tá fazendo aí, pra quem não tem filho, pra quem tá passando aqui pela live. E hoje, a gente vai ter uma sequência de lives sensacionais. Daqui a pouco, live com o Dr. Sanduvas. Daqui a pouco, live com a Carol Lícias. Dez horas, a gente vai fazer uma live sobre explicando a lei que garante os formos de mensalidades. É importante vocês compartilharem um pouco dessa ideia com a família de vocês. Com quem você conhece que, eventualmente, tem um filho. Porque a minha maior preocupação agora, Amanda, não é só o desconto das mensalidades, sabe? Tem muita gente focada muito assim. Ah, eu tenho que garantir um desconto da mensalidade. Duarte. Mas e a criança, né? Pois é. Meu direito quanto consumidor. Posso cancelar a creche? Pode. É o seu direito quanto cidadão consumidor. Mas e o aprendizado do filho? Esses meses, esses dias, ainda mais pra uma criança, dois anos, cada dia é um dia de aprendizado, sabe? Com certeza. É como quando você tá assistindo. Acho que fica mais fácil essa analogia aqui. quando você tá assistindo um filme lá no Discovery e vê aquele leãozinho que a mãe anda com ele na selva. E cada dia é um aprendizado. Ele aprende a correr, ele aprende a morder. A mesma coisa em casa. É importante que você leve pra sua família, pro seu conhecido, formas pra criança manter a mente em aprendizado. Porque é muito mais fácil hoje, Amanda, tu entregar um celular pra criança. entregar um iPad aí, um smartphone, alguma coisa, pra criança ficar lá, distraída. Mas será que isso faz com que ele aprenda alguma coisa? É. Isso. E olha só. E tá tudo bem se você fizer isso. Só que a vida, ela é um equilíbrio. Ó, a brincadeira fica assim. A vida, ela é um equilíbrio. Então, tem dias que a gente vai ter que realmente ter essa responsabilidade de educar os nossos filhos, de ensinar, de educar mesmo de uma forma geral. E vai ter dias que você vai ter que se dedicar a outra coisa que você não vai conseguir ficar 100% com ele, né? Mas a vida é um equilíbrio. Acho que é importante a gente... Porque às vezes a mãe também, Duarte, só pra tu entender, às vezes a mãe pode se cobrar muito por não estar conseguindo conciliar e não estar conseguindo ensinar. Então, respira. O primeiro ponto é respira. Vai dar tudo certo. A vida é um equilíbrio. Um dia você ensina, outro dia você descansa, vocês brincam de outras coisas, deixa ele brincar sozinho. No outro dia você vai lá de novo e ensina. e a gente vai vivendo, né? Porque tem um lado bom do que a gente está vivendo, né? Durante esse período de pandemia, é um momento delicado, mas tem um lado bom. É que a gente está tendo tempo de qualidade pra ficar com nossa família, ficar com os nossos filhos, né? Com certeza é um momento que muita gente pedia. Eu confesso, Amanda, trazendo um pouco aqui assim pra minha realidade, um dos meus sonhos, das minhas metas de vida, a Karen sabe disso, é ser pai. E eu quero... Ah, que legal. Você faz assim de... Acho que eu... Dois, três, tá? Karen está acompanhando, sei que ela está ali na sala, ela está ouvindo, eu estou ouvindo a minha voz, ela está ouvindo, assistindo a nossa live. Ela pode até falar aí que está assistindo, mas quem vai decidir isso, é obviamente que é um conjunto, né? Ela vai decidir comigo. Sim, com certeza. Se ela aceita três, se vão dois mesmo. E... Eu fico até desconcentro quando eu começo a falar dessas coisas, mas é uma situação assim que... Eu perdi totalmente a concentração na pergunta que eu ia fazer. Mas... Está dando pra tua realidade, né? É, trazendo-se pra minha realidade, obrigado. Eu nem lembrava como era o meu apartamento. Então, eu juro, eu chegava aqui quase que de madrugada, comia alguma coisa, dormia e saía. Passava o dia trabalhando, escritório, estudando fora mesmo, chegava em casa, às vezes, praticamente pra dormir, acordava muito cedo pra fazer atividade física. E eu acho que as pessoas também têm que olhar um pouco, mesmo nos piores momentos, tem algo bom, algo de aprendizado, né? Com certeza. Então, pra você que tem filho, eu acho que é o momento de você ser o pai e não deixar aqui, às vezes, uma babá eduque o seu filho sem que ele saiba quem é o pai, quem é a mãe e aprenda um pouquinho desse sentimento, dessa experiência que é tão boa e tão única, né? Daqui a pouco o Benício vai estar... Quer ver a Amanda desesperada? Daqui a pouco o Benício vai estar aí com os seus 16 anos. Não, não me diga. Eu já sou por antecedência. Ah, mamãe, essa aqui é a Judite, essa é a minha namorada. Vai ter que orar, ela vai ter que orar muito. Eita, olha a mãe nervosa, e sempre toda mãe assim. Cadê o pai? Cadê o pai? Ele tá aí? Tá aqui, esse é Duarte, mas é isso mesmo, né? Deixa eu te contar uma história rapidinho. Quando o Ben completou, eu sempre tive uma vida muito ativa, trabalhava muito, né? Ainda trabalho, mas quando o B completou um ano de idade, eu percebi que do nascimento até um ano, eu perdi algumas fases pelo fato de eu estar trabalhando muito. Então, o Lucas ficou fazendo o papel da mãe, né? Porque ele ficava com ele, com o Benício pra mim, enquanto eu trabalhava. E aí eu vinha, ele ia trabalhar, e a gente sempre viveu nisso, de estar se ajudando, né? Revezando pra cuidar do Benício, pra dar atenção. Então, mas era um ritmo muito acelerado. Então, quando o B completou um ano, eu falei, meu Deus, quando foi mesmo que o Benício começou a engatinhar? Quando foi mesmo que o Benício começou a falar, meu Deus, eu tô perdendo as fases do desenvolvimento do meu filho. Eu não quero viver isso, sabe? Então, foi aí que eu, por escolha, e não me arrependo nem um pouco disso, comecei a diminuir a frequência de trabalho pra dar atenção, mais atenção pra ele. Todo mundo consegue fazer isso? Não. Mas se você consegue fazer, escolha viver, porque passa muito, cada fase do seu filho, porque passa muito rápido e o tempo não volta. Não, e essa é uma das questões que eu converso muito com a Karen. a gente planeja muito, sabe? E o bom é que eu vou aproveitar até, rapaz, tu tá me deixando emotivo, sabe? Mas, abre o mês da quarentena. Rapaz, bateu aqui a emoção agora, conversando contigo, momentos de abrir o coração, mas é tão bom quando a gente tem alguém do teu lado que tu admira, que tu ama, que tu gosta e quer fazer tudo com essa pessoa, desde construir uma casa, construir projetos profissionais, desde ter aquela pessoa com a mãe dos teus filhos, né? E a gente discute muito isso. Obviamente que, graças a Deus, a gente poderia ter filhos agora. Eu sei que a gente teria condição de, graças a Deus, sustentar uma criança, mas não é só sustentar, não é só o bem material. Eu acho que o principal é tu dar, além do material, o principal é tu poder dar uma experiência de vida, dar carinho, atenção. e é por isso que eu tenho adiado um pouquinho, mas eu tenho como meta... mas não adiar muito, não! Não, Se a gente for parar aqui pra saber, meu Deus, como é que vai estar o tempo certo, não existe. A gente sempre acha que não tá preparado. Uma das metas é 2021, gente. 2021, a gente vai cobrar. Se prepara. É a nossa meta. A gente vai cobrar e a gente vai estar aqui. E assim, Duarte, pra falar, assim, pras mães, sabe? Só um minutinho aqui, deixa eu tentar destravar aqui o celular. Só pra falar pras mães, que eu sei que às vezes a gente se sente só, mas o bom da maternidade é que sempre tem uma mãe que tá passando pela mesma situação que você. E são muitas, né? Eu acho que, eu tô te falando aqui por alto, mas assim, tu nem imagina, mas quando você passar por esse momento, Duarte, ser pai, né? e a Karen for mãe, a gente enfrenta muitos desafios, a gente se sente um pouco só porque as amizades se afastam. Hoje, a maioria das minhas amizades são mães, né? Tem as que não são mães, mas a maioria são mães, né? E o bom da maternidade é que sempre tem uma pessoa, sempre tem uma mãe, na verdade, que tá passando pela mesma situação que você. Então, peça ajuda, porque eu sei que é difícil manter a sanidade mental nesse período. peça ajuda, você não está só, eu tô aqui, eu me disponibilizo pra ajudar vocês, eu tenho também os grupos de rede de apoio que não só eu, quanto as meninas estão lá se ajudando. Quantas vezes eu fui ajudada no grupo? Quero deixar aqui minha gratidão pelas meninas que acompanham desde, o grupo tem mais de dois anos, eu nem gosto de ficar divulgando porque é um trabalho voluntário que eu faço e uma forma de agradecimento porque é tão bom a gente ter uma rede de apoio, ter pessoas que passam pela mesma situação que você e compartilhar nossas experiências, sabe? Então, não se sinta só, você não está só, tem outras que estão passando pela mesma situação e a gente vai conseguir passar por isso, é só uma fase. Com certeza, e é bom desabafar, sabe, Amanda? Com certeza, eu achei muito bacana essa tua iniciativa de dar esse espaço. Desculpa te cortar porque eu falo demais. Não, mas é pra você falar mesmo que a gente tá trocando essa ideia, abrindo esse espaço aqui e tenho certeza que assim como tá me tocando, com certeza você tá tocando a cabeça e o coração de outras pessoas aqui. Eu já vi vários comentários aqui, pessoas falando que Amanda é um exemplo de mãe, Tairine. Tairine, um beijo, um beijo, Tairine. Olha, a minha assessora, advogada, que trabalha comigo desde 2000 e desde a época que eu advoguei pro hospital. pra minha família também que tá aqui. É a segunda Tairine que eu conheço no mundo aqui, essa aqui é com TH. Quem mais tá falando aqui? Olha, a Sara. A Sara tá falando de Sara, grande amiga, tá falando, eu ando sentindo muita dor de cabeça e um pouco mais sem paciência, tá um pouco sem paciência. esse período de pandemia está sendo mais complicado quando se é mãe solteira, né? O que que tu tem a falar sobre isso pra Sara? É. Então, Sara, eu até tava conversando com outras amigas que são mães solteiras, né? E que é um pouco, como é que eu posso falar, é um pouco difícil, né? Tá sozinha, entre aspas, né? E ter que dar conta de tudo. E uma delas me compartilhou que sim, que o lado bom eu quero falar do lado bom, eu quero pegar o lado bom, né? O lado bom é que ela tá conseguindo ficar mais tempo com o filho, né? Tá conseguindo ter um tempo de qualidade, ter um tempo pra se cuidar, mas eu entendo, eu entendo. Eu não consigo nem dimensionar porque eu realmente não vivo isso. Graças a Deus eu tenho uma pessoa que me ajuda. Mas não se sinta só, sabe? Não se sinta só. É uma fase, vai passar. O seu filho não veio em vão, ele veio com um propósito e acredita nisso, sabe? Pensa nisso. E nos dias que tiver muito sufocada, respira, larga tudo, que aí no outro dia você recomeça. Eu espero que tudo isso passe logo, né? Mas respira, que a gente tem que viver um dia de cada vez. Eu sempre procuro olhar as coisas pelo lado positivo, é claro. E aqui, gente, nem eu, nem a Amanda, a gente vive a perfeição. Tem momentos que com certeza a Amanda acorda mal. Eu já surtei. Não, eu quero falar, eu já surtei, eu quero falar. Eu já surtei várias vezes na quarentena, não acham que eu sou o presidente. Dizem o que tu surtou, me diz assim, mas só para o povo ver também que tu sofre. Ai, é... Deixa eu ver assim, deixa eu lembrar, meu Deus, o que foi que eu surto. Que agonia com essa? Eu surto, eu surto sempre, eu acordo assim, meu Deus, eu não aguento mais, porque eu sou muito ativa, eu sou muito, eu não consigo ficar, uma coisa, gente, eu fazia muito tempo que eu não ficava dentro de casa, assim, por muito tempo, né? A gente saiu, na verdade, de São Luís, estamos em Imperatriz, na casa dos meus sogros, dos meus sogros, porque eu não estava aguentando mais. Eu falei, Lucas, eu não aguento mais, eu não estou conseguindo dar conta, esse apartamento é minúsculo, o Benício chorando, querendo descer, e eu com medo, não, a gente não vai conseguir, eu não aguentei, eu falei, eu estou ficando, não estou bem, eu comecei a pedir ajuda com psicólogos que atendem online, né? Para eu não surtar mesmo, porque, assim, uma coisa, tu te via o tempo todo ali, trabalhando, né? Tendo a tua, tendo o teu dinheiro, sabe? E aí, depois tu te vê dependendo do teu marido, porque como eu trabalho com, dependo de empresas, e as empresas estão com alguns contratos suspensos, então, assim, enfim, eu surtei por vários motivos, assim. Isso é, e aí, eu pedi ajuda mesmo, eu acho que tem vários, não só atendendo, como gratuitamente, né? Os psicólogos, eu acho que todo mundo deveria fazer terapia, eu acho, assim, todos deveriam fazer, que ajuda muito. E são coisas que as pessoas precisam entender que é algo natural, né? Acontece, como eu disse assim, acontece com todo mundo. Sim. Tu já surtou alguma vez nessa quarentena? Agora conta pra gente. que eu li, ah não, na quarentena não, ainda não. Porque tu tá, tu tá o tempo todo, né? Pois é, na verdade, é o tempo todo, às vezes, é o que, por exemplo, o que eu tenho me preocupado muito são as atividades domésticas, né? Então, eu tô o tempo todo em reunião, o tempo todo fazendo alguma coisa, e às vezes, eu deixo de fazer alguma coisa, por exemplo, pra ajudar a Karen, e aí eu fico um pouco assim, poxa, eu podia ajudar mais, né? Então, eu me cobro muito por isso. Hoje, por exemplo, eu acordei com uma dor terrível nas costas, eu espirrei ontem, e não sei que coisa deu aqui nas minhas costas, uma dor muscular. Então, eu não tava conseguindo nem levantar. Então, eu não consegui ajudar naquilo que eu tinha programado em fazer. E eu já me cobrei, só que graças a Deus, rapaz, a Karen, essa live vai ser pra eu ganhar uns 10 mil pontos, porque ela foi muito sensata comigo, muito sensível. Eu ia levantando assim, não, fica aí, deixa, fica com calma, vai, né? Pode deixar que eu resolvo. Então, acho que essa sensibilidade do parceiro é fundamental. Sim. Quando você tem ao seu lado alguém que tem essa sensibilidade, compreender a limitação do outro, compreender que não existe meu, existe nosso, eu acho que tudo vai dar certo, né? Eu acho que isso é o primeiro passo, né? Eu até compartilhei aqui, compartilhando as minhas redes, né? Que aqui a gente se ajuda muito, eu e o meu esposo, né? A gente sempre se ajudou. A minha mãe faleceu quando eu era muito jovem, a minha avó já é idosa, né? E todo mundo tem sua vida, inclusive, quero mandar um beijo, porque ela tá assistindo a tua fã. A minha avó é tua fã. E ela... Qual o nome dela? Almiceia, Almiceia. Pois, Auricélia, um beijo. Almiceia. Almiceia. Não vai desgostar de mim, só porque eu errei, não. Almiceia. Obrigado, Almiceia. Obrigado pelo carinho. Ela já é idosa, né? Então, assim, eu não tive uma rede de apoio, eu perdi o pensamento, eu perdi o que eu tava falando. O que eu tava falando mesmo? Amanda, a gente tá tão envolvido no assunto que a gente acaba esquecendo o outro assunto. Eu só não brinco com outra coisa aqui, só um detalhe. Eu falei aqui da parceria, marido e mulher, e eu quero dar um recado aqui pra... A Sarah fez uma pergunta aí que é bem interessante, ela que é mãe solteira. Gente, se tá sozinho, entre aspas, entre aspas, eu vou dar uma dica aqui que eu já dei, inclusive, pra clientes minhas. Eu, antes de ser presidente do PROCON, antes de estar como deputado, eu era advogado, eu só advogava, né? Eu continuo advogando, continuo sendo advogado. E um dia me veio uma cliente que eu achei absurda, da situação. O marido vacilou com ela, acho que traiu, não sei o que foi que aconteceu. Acho que tinha... Não me lembro, acho que foi uma traição. E eu sei que eles se divorciaram, terminaram, e eu tava advogando pra ela nesse processo de divórcio. E ela tava muito chateada, ela tava muito amargurada, aquela sensação mesmo de pessoa traída, né? Tem gente que fala assim, a sensação de mulher traída, não, é de ser humano traído. Pra você, homem que já foi traído, sabe que deve ser absurdo, né? Então, aquela sensação de quem foi traído. E nessa situação, ela tava muito chateada, ela tava com muita raiva pra quem... Com gosto de gás pra cima do cara. E eu vi que eu tava resolvendo tudo pra ela, do ponto de vista jurídico. As coisas estavam se resolvendo, a gente tava ganhando ação, ela tava recebendo uma série de situações que é direito dela, pensão e tal, filha, criança. E ela ainda tava amargurada. E eu cheguei e falei pra ela assim, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Você já parou pra perceber que o teu maior patrimônio, que teu maior bem, tá contigo? E tá bem, tá com saúde? Verdade. E ela ficou sem entender. Eu disse assim, é a tua filha. Olha como ela é linda. Olha como ela tem saúde. Olha como ela é saudável. Então, vamos combinar uma coisa? Primeiro, deixa que eu, que sou teu advogado, vou resolver o teu problema jurídico. Isso eu vou resolver. Agora, eu te peço uma coisa. Me promete. Amanhã, eu quero te ver na praia, com tua filha, você aproveitando ela. Porque não tem dinheiro no mundo que pague isso. Aproveita a tua filha. Essa aí nunca vai te trair. Esse amor, é o amor, que não vai te faltar. E tu tá deixando de atentar pra ele. Você tá deixando de atender ele. Então assim, se você é mãe solteira, se você tá sozinha, entre aspas, com o seu filho, na boa, aproveita. Aproveita, porque tem tanta gente que queria estar com um filho próximo e não tá. Tem tanta gente que queria ter... Quantas mães perderam seus filhos? Quantas mães, sabe, tem um filho que tem um problema de saúde e queria ver o filho correndo, sabe? Então... Duarte tá muito paternal. Duarte está muito paternal. Tô falando aqui, Duarte. Tá na hora de ter um bebê, já. Tá, tá na hora, né? Pô, Bianca tá no Rio, já tá adulta, já. É, advogado e psicólogo. Não, mas o que tu falou é muito verdade mesmo, sabe, Duarte? A gente tem que aproveitar. Como não pode ir na praia, a gente vai se virando em casa, pesquisa algumas brincadeiras, ou simplesmente assiste um filme com seu filho, abraça. Eu sei que às vezes dá vontade pra você, pai, pra você, pai, que tá aí com seu filho ou sua filha, maratone Netflix Os Vingadores com seus filhos, tá? E começa a explicar, você explicou, meu filho, tá vendo ali, que ele é o Capitão América, explica os princípios do Capitão América pro filho. Pronto. Pode descrever, sabe? Viaja com o filho, entra na onda. Minha mãe fez isso. E pra quem tem bebê menor, e pra quem tem filho, na verdade, na mesma idade que eu bebo, eu vou indicar a Toy Story. É muito bom. Fala sobre lealdade, sobre a amizade duradoura. E esse último, agora o 4, fala sobre as escolhas que a gente tem que fazer na vida. Então, é muito bom o filme, vale muito a pena assistir todos, de um até o 4, com o seu filho. Pra quem tem menor, pra maiorzinho, já pode ir pros Vingadores. Pronto. E olha só, pra terminar nossa live, cadê o cara dessa live? Cadê o Benício? Vou procurar aqui. Benício! Cadê? Vem cá, meu amor! Ele que é a grande atração. Ele que é o cara. Como que é bem, né? Vem cá, meu amor! Vou te mostrar aqui os brinquedinhos. Ó, ela está chamando aí, ó, como é que é a tática. Vem cá! Olha aqui o que eu tenho pra você! Olha só! Olha só! Olha quem tá ali, o tio! Dá um oi pra ele. E aí, cara? Oi, tio! Olha ali o tio! Fala oi, tio! Tudo bem? É, pra você brincar. Mamãe fez aqui algo. Olha, gostou! E aí, a gente vai brincar. É, ele gosta! Ele... É, azul! Azul! Manda-se um beijo pra todo mundo que tá assistindo. Um beijo! Manda um beijo! Ele gostou, foi da brincadeira aqui. Ele ainda não tinha olhado. Eu fiz aqui exclusivamente pra live, viu? Muito bem! E aí, agora a gente vai brincar. Gostou? Sim! E isso? Cadê o azul? Mostra o azul pra mim. Mostra aí o azul. Mostra o azul pro tio. Mostra o azul pro tio. Cadê o azul? Azul. Azul. Mostra. Azul! Aí! Ei! Muito bem, meu amor! Um beijo aqui. Manda um beijo pro tio. Beijo, Benício. Rapaz, Benício, tu tá cheio de fã, cara. Olha só. A Emily, Cristiane, a Letícia, a Tairine com TA. A Tairine com TH, que foi minha aluna. A Tairine com TH, eu acho que ela tá mais louro. Eu acho que ela gostou aí da moda do Benício, louro, assim. Ela tá mais louro. Eu não tava reconhecendo pela foto. A Gabi chamando o Benício de blogueirinha. Pai, Benício, tu tá fã, cara. Tu tá cheio de fã. As chitias estão mandando um beijo pra você, as chitias. Manda beijo pra elas. Ó, geralmente quem olha o Benício, viu? Geralmente quem olha o Benício diz assim, não. O Benício foi a culpa de eu ser mãe. O Benício foi a culpa de eu ser pai. Então, assim que eu espero que aconteça com vocês. Contigo e com o cara, hein? Pronto. Vocês embevem e tenham bebê. E o que precisar, eu estou aqui. Pois é, tem que aproveitar. E o que precisar, já sabem. A Karen sabe disso. Ela sempre tá me acompanhando, mas querida. Vocês podem contar comigo. E assim, Duarte, muito obrigada, viu? Por ter disponibilizado esse espaço. Ter se preocupado com as mães, sabe? Às vezes a maternidade é tão solitária, sabe? Por isso que eu faço esse... Tem esse prazer, às vezes dado de cabeça. Ter vários grupos e tudo mais de rede de apoio. Saber lidar com mais de 600 mães, mas... Eu sei o quanto que a maternidade é solitária. Tio! Tio! Oi! E aí, cara? E muito obrigada, viu? Por ter cedido esse espaço. Tio! Tio! E assim, eu acredito muito em você. Você me passa muita confiança. Até que me prove o contrário. Nós estamos com você, viu? Amém. Obrigada, mano. Obrigado pelo carinho. Foi muito bom essa live. Deu assim pra oxigenar a mente, o coração. Foi muito bom pra mim também. Deu pra ter vontade de crescimentos também, né? Deu pra reforçar, deu pra reforçar. E assim, é muito bom ter uma conversa boa. Obrigado pelo carinho, viu? Que agradeço. E um abraço pro seu marido, o Lucas, né? É, o Lucas. Cadê ele? Ele tá por aí? Ele tá aqui por perto. Ele tá escondido. Eu acho que ele tá... Não, ele tem vergonha. Não, não é vergonha, não. Olha, o Lucas é dos meus. O Lucas, ele deve estar assim, ó. Eu tô imaginando aqui. A Amanda tá toda maquiada, toda produzida. O Lucas deve estar atrás da câmera, aí, sem camisa. Tipo assim, ah, não, eu não posso... Desse jeito. Não dá, não dá. Eu conheço o Lucas dos meus, é. Lucas, meu amigo, um forte abraço. Lucas, bota só o polegar aí, Lucas. Bora, só o polegar, vai. Lucas, só o polegar. Só o polegar pra dizer que tá ok aí. Ele disse que ele vai vestir a camisa pra aparecer. Agora tu fui falar. Ah, ele quer aparecer, ele quer dar um oi aqui. E olha que ele é tímido. Pronto. Cadê ele? Rapaz, fazer o Lucas vestir a camisa, não precisa nada. Lucas, ele é assim, é o jeito dele mesmo. Então, o pessoal tá gostando da live aqui. É, não, o pessoal sabe o tanto que o Lucas é tímido, vocês têm noção. Vergonhado. Mas, ó, gente, essa live aqui sensacional com a Amanda vai ficar salva aqui por 24 horas. Eu vou jogar também no YouTube, tá? A gente tá procurando até uns podcasts legalzinhos sobre essas lives, resumindo com assuntos interessantes. Tudo isso pra salvar esses conteúdos e vocês poderem assistir quantas vezes vocês quiserem, tá bom? Olá, Kelma. Muito obrigada, viu, por você estar aqui. Na verdade, eu quero agradecer. Ah, o Lucas apareceu aí. Pronto. Vou vestir a camisa. Ó, gente, esse aí é o Lucas, o pai do Benício. Aí tá a prova porque... Esse aí é o Lucas, o pai do Benício. Agora vocês conseguem ver por que o Benício é tão bonito, ó. Com essa junção aí... Ele vai ficar vermelho. Do Lucas com a Amanda, vocês conseguem perceber aí por que o Benício é tão bonito. Ó, o Duarte pra conseguir isso. No padrão Procon de qualidade, beleza. Duarte, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Tamo junto. Um beijo, viu? Valeu, Lucas. Abraço, cara. Beijo. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.